Música 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 A gente pede para o público se afastar para deixar somente a banda. A gente pede para o público se afastar para deixar somente a banda. A gente pede para o público se afastar. 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 A gente pede para o público. A gente pede para o público se afastar. A gente pede para o público se afastar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL